Olá pessoal, seja todos bem-vindo à equipe Águia UFC na comunidade Águia UFC. Hoje nós vamos estar trazendo esse tutorial de como você vai fazer a sua ativação. Estamos aqui com o escritório que está com adesão inativa. Você vai aqui no cifrão, você vai clicar em adesão e vai abrir o pagamento de PIXO ou transferência bancária. Você vai arrolar o seu escritório virtual um pouco para cima. Você vai ver aqui o PIXO que é o CNPJ da empresa SEBAC. Você vai copiar, vai colar lá no seu aplicativo de banco e vai fazer o pagamento via PIXO. Vai aparecer o nome CNPJ da empresa. Você confere direitinho e faz seu pagamento. O valor é R$ 36,00. R$ 36,00 não precisa clicar em enviar frete porque já está aqui retirar na empresa. Não precisa mais clicar em nada. É só você fazer lá o pagamento de R$ 36,00. Feito o pagamento de R$ 36,00, você vai enviar o que? O comprovante. Então, pessoal, você vai vir aqui em arquivo, você vai clicar, aí você vai para dentro do seu computador ou celular e você vai lá ver aonde está o comprovante. Você vai clicar em cima do comprovante, vai selecionar e vai clicar em enviar. Uma vez enviado o comprovante, tá? Você pode ficar tranquilo que assim que se for visualizado por TI, você já vai estar ativo. Tá? Vamos estar aqui no escritório virtual novamente. A adesão ainda está vermelha. Nós vamos estar abrindo aqui um escritório virtual que já está ativo. Ele vai ficar verde. Onde está escrito ali adesão? Olha lá. Ficou verde. Então, já está ativo. Para você ver todos os valores dentro do seu escritório virtual, você precisa estar ativo para fazer saque. Você precisa estar ativo, tá ok? E com isso, você vai ter aí toda a estrutura do escritório virtual, tá? Na ponta do dedo. É só dar um clique. É, para você ver aqui a rede, você vai aqui aqui em unilevel. Aí você vai ver todas as redes. O preenchimento, pessoal, de todos os níveis, vai liberar os seus bônus, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, até o sexto nível. Isso é muito interessante para que você entenda que se você ficar inativo, tá? Você não vai ver os valores e o sistema de supressão em 30 dias vai excluir sua conta. Então, faça seu cadastro, faça sua ativação e seja bem-vindo a SEBAC Star.